Dando continuidade às operações aqui no estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente no bairro Matias Velho, na cidade de Canoas, recebemos informações de voluntários, veterinários e médicos que estavam tendo dificuldade de aproximar de um condomínio residencial onde infratores tinham tomado aquele local. De imediato, com o nosso Pegasus, apoio da aeronave do estado de Minas Gerais, conseguimos aproximar dessa localidade, fizemos uma operação e conseguimos apreender maconha, cocaína e um cordão possivelmente de infratores de uma gangue aqui da localidade. AAAAAAAH!